Salve, salve galerinha! Hoje, quarta-feira, dia 29 de junho de 2016 O Jardy Board tá com um novo patrocinador aí, galera Conheça o que é o sistema de roteirização de rota Economia, evolução, tecnologia Aprenda! Eu não sei fazer muito bem a propaganda Mas eu garanto pra vocês que é confiável, pode acreditar Com o passar dos dias aí, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona mais ou menos o sistema de roteirização de rota É uma grande evolução no sistema de logística Você economiza muito dinheiro, tempo, combustível E principalmente tempo, né? E com fiabilidade do cliente de rota Vou dar um resumão por cima É tipo assim, principalmente pra quem trabalha com muita entrega em grandes capitais Você tá lá com um máximo grande assim de nota Você vai adquirir o software da CRC Que é o sistema de roteamento Você vai jogar essas notas no sistema Do computador, da sua empresa E o sistema vai decodificar tudinho pra você Qual o melhor caminho pra você fazer as entregas Gerando uma grande economia de tempo Uma grande economia de combustível E o sistema é praticamente da melhor forma possível Vai diminuir os quilômetros rodados Vai diminuir o tempo que você vai gastar pra fazer entrega Trânsito Ele vai trabalhar em cima de sistema de rodízio Que pode, o horário que não pode O horário que dá pra você fazer entrega naquele determinado lugar E você vai ganhar muito tempo com isso Divagão, vou me acompanhando que vocês vão ver Bem-vindo a CRC, novo patrocinador do canal de ar de bordo de um caminhoneiro E vocês vão conhecendo Embaixo eu vou deixar o link do site Você pode entrar lá, você pode conferir Você pode adquirir o software Falar com o Alexandre Que é o engenheiro projetor do sistema É uma empresa de São Paulo super confiável Confira lá, dá um clique no site E veja o sistema como funciona Pra adquirir esse software de rodinização É muito bom Acredito que Muitas empresas de grande porte Já possuem sistema de rodinização Que trabalham com sistema junto com rastreamento Meio que em tempo real Pra saber trânsito, horário de rodízio Vai ser uma mão na roda enorme Pra quem trabalha com várias entregas Pra quem trabalha com poucas entregas também Pequenas e grandes empresas Adere, acompanha Tecnologia, evolução, encurta caminho E você ganha dinheiro com isso Dá uma olhada aí pra vocês Vê um pouquinho na foto aí Quanto que dá a otimização De entrega e caminho Feita em Salvador, beleza? Bem-vindo parceiro aí, um abraço galera Curte aí, vou contar uma história bonita aí pra vocês Presta atenção nessa história legal De estrada aí, de estradeiro Valeu galera Bom dia galera, bom dia Hoje quarta-feira, dia 29 de junho de 2016 Estamos aqui na cidade de Lausanne Na Suíça Os horários 5 horas a mais que no Brasil Portanto aqui já são 10h41 da manhã Aí no Brasil deve estar amanhecendo E vou contar pra vocês mais uma história Que eu prometi, contaria a história de caminhoneiro Tem um playlist ali Onde tem todas as histórias Que eu vou contar A pedido Esse fato ocorreu na década de De 70 pra 80 Quem passa muito ali conhece muito bem Quem vai pro sul No estado do Paraná E vai pro estado de Santa Catarina Rio Grande do Sul Tem a BR ali, não sei se é 4, 5, 4, 7, 6 3, 7, 6, coisa que liga Curitiba Vai pra Junivile Vai pra Rio Grande do Sul E etc No estado do Paraná Passando pro estado de Santa Catarina No sul do país E quem vem, sobe a serra Uns falam serra de Garu Outros falam serra de Junivile Outros falam serra de Curitiba Cada um tem uma forma Eu falo serra de Junivile Pra mim Porque É a cidade Quem mora de Junivile Fala serra de Curitiba E assim vai indo Quem vem de lá pra cá Em época de chuva E neblina Sabe que depois que você termina De passar a serra Ali onde antigamente Tinha o posto dos guardas Da Polícia Rodoviária Federal Que agora mudou Mas também ficou Num lugar bem cavernoso Ali dá muita neblina E muito escorregadio E a pista é muito sinuosa Muito cheia de 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 Curva E super perigoso Tanto quanto As curvas da barra de turvo Do turvo ali Entre Paraná e São Paulo A divisa Quem vai pro Paraná E Quem vai pro São Paulo É Conta o pessoal Nas rodas de caminhoneiro Que a gente Às vezes conversava Na verdade Que O senhor que tinha Tava vindo do Rio Grande do Sul Na época Não tinha esses caminhões potentes Não tinha essas tecnologias Celular WhatsApp Celular com foto Notebook no caminhão Caminhão com freios ABS E não tinha Era tudo assim Muito Muito simples Se tivesse um 11-13 Um 13-18 Ou você tava montado Num caminhão Se tivesse aí um Vovão EDC Ou um 15-19 Um jacarezão Você era Era o cara Então esse senhor Então esse senhor Vinha vindo Tinha parado Em Joinville E tava vindo do sul Pra Osasco Sorocaba São Paulo Segundo o que o pessoal fala Ainda tinha Na época A estrada velha Ali Que você passava Hoje ela Foi Cortado Mudado muito Ali Os cortes de curva Mas ainda tem Uns traços Da estrada velha Ali tem uma represa Se chama Represa da Vossoroca Represa São João É uma represa Que tem ali Entre Depois que você Vem da Serra de Joinville Bom Esse senhor Vinha vindo Como tava Muita neblina Tinha chovido É E ainda continuava A garoa Chuva fina E esse senhor Vinha vindo ali Muito devagar Por causa da neblina Não se via nada Praticamente E Em determinada curva O pessoal conhece ali Que muitos carros Já caíram Naquela represa Ali do São João Represa da Vossoroca Ele Vinha vagarosamente Por causa da neblina Ele viu uma mulher Na beira da Na beirada da estrada Ali Dando sinal Com a mão Pedindo Auxílio Socorro Socorro Fazendo sinal Com as mãos Só que como ele tava Muito em cima De uma curva Não deu de parar Ali naquele momento E ele pegou E parou Mais à frente Ali Uns 700 800 metros Talvez Sim Desculpa aí E voltou a pé Pra Pra ver lá Viu nitidamente Que era uma pessoa Como era experiente Já passava ali Por diversas vezes Ele Detuziu Que poderia ter sido O caminhão O carro Caído Na ribanceira Coisinha E voltou lá Chegou lá O ofegante Perto da mulher Que tava Na beira da estrada Homens O que aconteceu Com o senhor Por favor Me ajuda Me ajuda Eu 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 perdi o controle Do meu carro E Ele já tinha visto Uma calota Lá Que tinha batido No guarda-reio Quando ele passou Com o caminhão Por favor O senhor me ajuda O senhor pode me ajudar Meu carro caiu Na ribanceira Minha filha tá presa Nas ferragens Por favor O senhor pode me ajudar Eu falei Mas como Eu não Eu vinha vindo Eu me perdi Na curva Eu tava muito liso Eu acho que tinha óleo Eu não sei o que Por favor Me ajuda Minha filha tá presa Nas ferragens Tá presa nas ferragens E ele ficou apavorado Tava muito escuro Era de manhã Ele tinha acabado De sair lá De baixo De um envio Era umas quatro E pouca da manhã E ainda tava muito escuro Muita neblina E ele Ficou Sem saber Eu olhava lá pra baixo Não via nada Só via os matos amassados E ele Disse Naquilo parou Um outro carro Um automóvel E o cara Falou Conversou Ah o carro dela caiu Tá precisando de ajuda Com a criança presa Lá dentro Não dava pra ver nada Porque era uma ribanceira Muito grande E o rapaz falou Eu vou Eu vou Eu vou até no posto A polícia rodoviária O senhor fica aqui Eu vou lá Vou ver se eu consigo Chamar a polícia rodoviária Já não tinha telefone Nessa época Já não tinha Era muito difícil Comunicação O trânsito Não era tão grande Quanto é hoje Passavam poucos carros E O cara voltou Foi lá Pra chamar o guarda A polícia rodoviária Pra prestar auxílio Pra pessoa Pra mulher ali Pra ajudar lá E lá com lanterna Os guardas Têm aquelas lanternonas Grande Que alumia forte Tudo Não era de LED Que não tinha LED Na época Mas Tinha as lanternas Boa E era a obrigação Dos guardas De ir lá Prestar socorro Enquanto isso O senhor ficou ali Aí ele Falou pra moça Você fica aqui Que eu vou correndo Lá buscar Uma lanterna No caminhão Uma corda Que talvez a gente Possa precisar E ela chorando Chorando Ajuda minha filha Ajuda minha filha Por favor Meu Deus Me ajuda minha filha Ela tá presa no carro Não se apavor Não se apavor Mas ele foi lá Pro carro Buscar a tal lanterna E a corda E achou estranho Que a mulher Não tinha Ele ficou na hora Não caiu No raciocínio dele Mas Ele ficou pensando Estranho Que a mulher Não tinha um arranhão Nada Mas Como que pode A pessoa ter caído Da ribanceira Daquele jeito E não tá machucada Será que é alguma Armadilha Será que é alguma Alguma coisa Né Alguma coisa de assalto Será que o meu caminhão Tá lá ainda E foi correndo Pro caminhão Preocupado Com o caminhão E chegou lá No caminhão Tava lá O caminhão Graças a Deus Não tinha acontecido nada Pegou a lanterna E uma corda Mais Umas coisas Que ele tinha lá E voltou Naquilo pro caminhão Pro carro Lá onde o carro Tinha caído Na ribanceira Chegou lá A viatura Já tinha vindo Já tinha vindo Tava lá Com o giroflex Aceso E tava sinalizando A rodovia Pra poder Prestar socorro Uma neblina Muito forte E ele tava lá Sinalizando Pra prestar socorro Só que a mulher Já não tava mais lá E ele Preocupado Com a criança Presa no carro Evidente E ele pensou Assim Deve ter Sei lá Socorrido a mulher Deve ter levado Alguma coisa Aí tão lá Passou já O tempão Ele queria acompanhar Pra ver O resgate Do 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 veículo Lá embaixo Que foi ele Que ajudou Queria ver Se a criança Tava tudo bem E daqui Então lá Já era Quase nove horas Da manhã E esperando Guincho O pessoal Querendo vir ali Tirar E Certa hora Ele perguntou Pro 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 Policial Rodoviário Eu sou E a mulher Como é que tá Foi socorrida Foi bem Tá bem O policial Olha e fala Que mulher Não Mulher A mãe da criança Moço Não tem A motorista A mãe A suposta Mãe daquele Você tá morta Dentro do carro Que? Tá morta A mulher Quebrou o pescoço Da hora Morreu Você tá doido A mulher Vem me chamar Aqui na Foi ela Que deu sinal Pra mim Na rodovia Pra parar Pra socorrer Você tá doido Tá tomando Rebito Não Eu tô em plena Consciência Eu parei Porque a mulher Tava dando sinal No lado da rodovia Pra mim Foi por isso Que eu vi O acidente Eu não tirei Nem visto Não O senhor Tá enganado A mulher Tem Duas pessoas Dando carro A mulher Tá lá Dando carro Presa Nas ferragens Tá com o pescoço Quebrado Morreu na hora A criança Tá viva Foi tirada Com vida Agora A mulher Não A mulher Tá morta Ele ficou Pasmo Assim Pensou Nervoso Fumou um cigarro E não tava entendendo O que tava acontecendo O senhor O policial Vem cá Me deu uma coisa Tinha mais Não Não tinha ninguém Aqui Quando a gente Voltou A gente Não encontrou Ninguém Só tinha A mulher Presa No carro Morta Com certeza Morreu na hora Porque quebrou o pescoço Tava com o pescoço Degolado Praticamente Pra trás E a criança No banco traseiro Abraçada Com o ursinho Tava presa Entre o banco Mas tava viva Quebrou a perna Mas tava viva Meu Deus O policial Não é possível Uma mulher Me chamou A mulher Deu sinal Pra mim Eu parei o caminhão Lá na frente Porque a pessoa Deu sinal Pra mim No caminhão Falou O senhor Deve estar Vendo coisa Porque não tinha Ninguém aqui Não foi socorrido Ninguém E E a pessoa Que o senhor Tá falando Aí Não existe Aí ele Quando tiraram O carro Que puxaram Lá pra cima Depois Já quase Dez e meia Onze horas da manhã E ele ficou lá Só que ele ficou Assustado De ver aquilo Eu não conseguia Entender Por que Que aquilo Tava acontecendo E quando ele Tiraram o carro Que ele foi ver A mulher Que tava presa Nas Ferraias Foi a mulher Que chamou ele Vocês acreditam nisso? A mulher Tava morta Dentro do carro Com o pescoço Quebrado Foi a mulher Que deu sinal Pra ele Na estrada Pra ele ajudar A menina Os mais antigos Talvez já tenham Vindo essa história É muito contada Entra ali O grupo de caminhoneiros Nas estradas Nos postos O pessoal mais antigo Já deve ter ouvido Falar dessa história E tem Gente que conta Um milhão de versões A versão que eu sei É essa Talvez tenha O pessoal Conforme vai passando Os anos Vai aumentando um pouco Mudando A característica Original da história Não foi lá Foi em tal lugar Foi em tal canto Não foi bem assim Foi assado Acaba se tornando Uma história Toda atravessada Mas O básico da história É esse E o homem Ficou sem entender Então ele viu Que era um Sei lá Um presságio Alguma coisa assim Que avisou ele A mãe O espírito Da mãe Da criança Veio lá no assalto E pra salvar a criança Veio e pediu socorro Então na verdade Ela tava morta Mas foi o espírito A alucinação Sei lá A força De Sei lá Não sei Gente Eu não entendo Alguma coisa Foda com o mundo Além que veio Saiu de lá E veio chamar A ajuda Na estrada E é uma história E é uma história Muito conhecida E o pessoal Sempre comenta Isso nas estradas E é uma Depois ainda Além disso Tem muita gente Que diz que Passava lá Um determinado Horário Local Via uma pessoa Uma mulher Transitando na veia do assalto Com uma vela na mão Essa história Ela vincula aí Desde os meados De 70 Pra frente Então É muito Muito contraditório Algumas coisas Mas ela tem Um fundo de verdade Nisso tudo E Pessoas que nem sabiam Da história Não conheciam Nem um pouco Do relato Revelam Que viam Alguns diziam Que era noiva Que era não sei o que Mas Muitas coisas Revelam que Ali naquele ponto Já tinham visto Uma mulher Com uma vela acesa Na mão Transitando Pelo acostamento Da rodovia E nunca Ninguém entendia Por que Daí Foi juntando Uma coisa com a outra Foram entender Que era A mãe da menina Que tinha morrido Acidentado O acidente Realmente aconteceu A pessoa realmente Estava morta no carro A menina Não sei Se salvou De boi Mas estava viva Provavelmente Deve ter salvado Agora São Mistérios Da fé De cada um Sei lá Alguém acredita Ou não acredita E fica aí Mais um relato Mais uma história De caminhoneiro Se você gostou Da história Curtiu Dá um joguinho No vídeo Que eu conto outra Vai depender De vocês gostarem Das histórias Se vocês Curtirem as histórias E eu ver Que está sendo bem Bem visto O pessoal está curtindo Bastante Eu conto mais Tá bom Valeu galerinha Diretamente Da cidade De Lausanne Na Suíça Contando história De estrada Valeu galera Um abraço Boa Quarta-feira Para todo mundo Tchau Obrigado.